É rapaz, Alocácia, muito conhecida como orelha de elefante, tem gente que fala que não tem muita raiz, mas essa planta aí que eu plantei tinha muita raiz, olha o tamanho da folha. Então, vamos lá. Então, se está difícil, não desista dos seus sonhos, porque uma hora você pode conseguir, porque as pessoas que conseguiram, talvez não tenha sido tão fácil, tem que parar para pensar um pouco para refletir sobre isso. Então, só consegue quem tenta, quem persiste, quem acredita. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.